Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos muito bem-vindos em mais esse vídeo, viu? É aqui no nosso canal, né pessoal? Então pessoal, vou fazer aqui agora um chorão, aquele chorão que vende na padaria. Maravilha, né pessoal? Eu vou fazer aqui e mostrar para vocês o jeito fácil de fazer, porque é fácil, econômico demais, né? Muito fácil de fazer. Então tá bom pessoal, vou misturar aqui. Ó, vou misturar aqui, gente, na bacia, os ingredientes secos, que são 900 gramas de farinha de trigo, né? 900 gramas, vou deixar um pouquinho só, 900 de farinha de trigo, 300 de açúcar, 300 gramas de açúcar, com uma pitada de sal, uma de bicarbonato e uma de salmoníaco, viu? 300 gramas de açúcar, uma pitada de sal, uma de bicarbonato e uma de salmoníaco, tá? Vou misturar aqui na farinha, tá bom? Olha, ó, 50 gramas de coco ralado, tá? 50 gramas de coco ralado. Muito gostoso esse chorão, viu pessoal? Fácil demais de fazer. E aqui, gente, ó, uma colher de fermento em pó, tá? Uma colher de fermento em pó para a bolo. Aí, agora eu vou misturar bem isso aqui, ó. Vou misturar já, volto mostrando para você, viu? Ó, pessoal, tá misturadinho agora aqui, ó. Eu vou colocar três colheres de margarina. Três colheres de margarina. E... Três de margarina, três ovos, ó. Três ovos. Vou dar uma misturadinha aqui. E vou colocar 200 ml de leite, tá? Isso aqui, gente, não pode sovar, tá? O chorão não pode sovar. É só juntar a massa com a ponta dos dedos, né? Ó. Agora eu vou pôr o leite, tá? Ó, 200 ml de leite. Agora eu vou misturar bem. Agora é com a mão, viu, pessoal? Ó. Ó, agora, gente, eu vou misturar bem a massa aqui. Já mostro para vocês o ponto. Ó, pessoal, a massa... Ó, a massa é isso aqui, ó. Não pode sovar. É só juntando assim, ó. Viu? Com a ponta dos dedos. Não pode sovar, tá? Igual pão de jeito nenhum. Senão não fica bom, não. Né? Aí a gente enrola, né? Enrola e assa. Eu vou... Agora eu vou untar a forma. Vou deixar dar uma descansadinha aqui. E vou untar as formas e mostro para vocês, tá bom? Ó, pessoal. Pega um pouco de massa, assim, ó. E faz uma... Uma argolinha, tá? Viu? Ó. Aí põe na forma untada e polvilhada com um pouquinho de farinha de trigo, tá? Aí você faz o tamanho que você quiser. Viu? Eu vou enrolar e depois eu mostro para vocês. Ó, pessoal. Vou enrolar todas assim. Viu? O forno já está aquecendo. A 180 graus, tá bom? Daqui a pouco eu mostro tudo assado para vocês. Tá legal? Pessoal, está tudo assado. Olha que beleza, gente. Gente, é muito gostoso esse chorão. É a mesma coisa do da padaria. Viu? Só que o da padaria, eles colocam um pouquinho de essência de baunilha. Eu não coloquei, não coloco, porque eu não sou fã de essência de baunilha. Mas ele, se você quiser colocar, pode colocar. Ó. Olha que beleza. Olha, gente. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito saboroso, com sabor de coco. Viu? Olha aí que gostoso, gente. Aí você enrola o tamanho que você quiser. Isso aqui, para vender, eu faço maior e coloco seis no pacote, no saquinho apertadinho. Põe um em cima do outro e vendo a oito reais, sete reais. Aí o seu preço é você que faz, né? Porque aí depende muito da sua região, né? Então, você que sabe o seu preço. Mas isso aqui é muito bom para vender, viu, gente? Bom, mas bom mesmo. Criança ama isso aqui. Você pode dar para a criança sem susto, porque não faz mal nenhum. É muito bom, tá? E econômico demais, né, gente? Então, é isso aí, pessoal. Ó, e rende bastante, né? Rende muito. Então, faz aí, gente. Faz aí, ó, ficou no forno rapidinho, 30 minutinhos para assar, né? E o forno pré-aquecido a 180 graus. Muito fácil de fazer. Muito rapidinho, você faz uma receita, né? Pode aumentar a receita, se você quiser também, né? Então, é isso aí. Nossa, pessoal, estou espirrando demais hoje. Estou espirrando muito. Conheci hoje meia espirrando muito. Então, pessoal, por hoje é só. Meu vídeo foi este, né? Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de deixar o like para dar uma ajuda no canal, né? Dar uma crescidinha no canal. E eu continuar fazendo para vocês as receitinhas econômicas, né? Então, é isso aí. Um beijo no coração de todos que acompanham o nosso canal. Fiquem todos com Deus, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo. Tchau!